Quanto é esse mosqueta aqui? Olha essa inglesona! Extra! Uma inglesa extra! Olha essa chavinha aqui! Os caras aqui são muito depravados! Eita nois! Tora no bem! Tora no bem! É o bigode do coco! 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 Tora um coco para nós, bigode! Tora um coco para nós! Tora um! Espera aí! Eu vou ver o que o homem tem na banca! Tudo bom, nego? Cadê você que nem chamou no zap? Não brinca não! Você falou como? Será que chegou certo? Você anotou certo? Não, porque eu vejo todas as coisas! Vamos anotar de novo! Deixa eu ver o que você tem aqui para nós ver isso aí! Olha só! Você veio com uma bichona ruralzona! É um F1000? É! Um F1000, olha! Não, aí não dá não! A torinha está me entorando! Eu estou arrumando a torinha lá! A torinha está entorando eu! É? Deixa eu ver o que você tem de achado! Olha aquela chavona lá! Quanto que é aquela, Romildão? Aquela ingreda? É! Aquela ingreda! Olha! É 120! Para torçar 100 reais! 100 conto! Olha gente! Que linda! Vamos ali! Pega lá e olha! O duro é que agora eu estou duro! Eu gastei tudo! Gastou mal! Eu vi uma inglesa ali, Romildo! De 800 conto! Quanto que é esse mosquetão aqui? Olha essa inglesona! Extra! Uma inglesa extra! 18 polegadas! Vamos ver o que tem aí de legal! Romildo é ligeiro! Ô rapaz! Olha gente! Quanto que é aqui o bichão? Olha só que da hora gente! É o presente! É o... É o... Bigode do coco! Gente! Olha que legal galera! Chegou na hora certa viu! O bigode! Beba aí que eu pago essa! Não! Ele falou que... Chegou na hora certa gente! Tava com a garganta seca! Paca o vinho para mim! Paca o vinho para mim! Paca o vinho para mim! Bom! Vamos garimpar mais um pouquinho! E ver o Juninho... Olha o Juninho! Olha o Juninho chorando com o seu Romildo! Vamos ver Romildo desses dois aí! Vai! Vai lá para ver se sai negócio! Isso é para quê? Juninho! Vai com vinho! Vinho não! Vinho não! Vinho não! Vinho não! Isso aqui é pela... Isso é do que Juninho? Esse negócio aí? Cadê? Volta aí Juninho para nós ver! Olha! E é de Inoxidaube! Esse aqui é da... Olha só meu! Ô bigode! Bigode! Meu! Que coisa bicho! Que... Sem palavras gente! Olha! Olha para isso meu! Vamos embora! Vocês já sabem né! Vina Feira! De Guarulhos! Praça 8! Bigode do Copo! Vamos fazer negócio aí! Bigode do Copo! E o cambalacho! Que é o Romildão! Romildão! Hum! Vamos ver a banca do homem aí! O que que tem? Ativar o olhar cirúrgico gente! Para ver se tem... Vamos pagar 20 dos dois Jói! 20! E aí bigode! Ô Romildão! Vai fechar? Aí não dá para atorar não! Aí é... Aí é para atorar o Romildão no mês Jói! Aí tem que atorar eu! Vitor! Os dois tá bom? Não! Eu vou te fazer 50 mil de danado! Olha aí Jói! Não estou ganhando nada não! Que juro! E aí gente! Trocando figurinha Romildão! Fala aí! É que nós já... Que aquele bicho ele tem no interior então! Cortador frio! Ah! Esse de cortar tubo Romildão! Não! Não usa não! Não usa não! Mas é legal! É! E ali dentro da banca tem o que? Vamos ver o que ele tem ali! Olha aí dentro do carro! O que é que tem? Coisa papo! O outro quebrou? Foi! O outro carro? Olha o que ele tem aí gente! Olha a bagaceira galera! Tem... Coisa de sapateira ali ó! Tem coisa que nem ele sabe o que tem aí! Falar a verdade viu! É tanta coisa que... É tanta coisa que nem ele sabe o que tem tanto! Viu ô Romildo! Não é? E os manequins? Não! Eu vou... Vou encerrar aqui esse take! É! Pra gente tá vendo aí se... Se você salvou mesmo direitinho! Pra mim lá! Não! Eu quero ir! Eu vou dar... Eu vou salvar aí! Vou ver... Vou ver no teu telefone aí quanto que tá gente! Pra gente salvar o contato dele! Ó! Vou... Vou encerrar esse take aqui! Pra gente depois descer aí ó! Botar a torana! Pô meu querido! Só agradece hein! Deixa eu beber o restinho aqui! Beba! Júnior! Quanto que é um coco desse? Você me... Você deu um pra nós! Agora eu vou pagar um! Agora eu vou pagar um! Pronto! Pronto! Vou pegar... Não! 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 Olha! Você vai torar no meio pra tirar a casca ou não? Não torna! Torna também! Ó! 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 Olha! Olha pra isso! É na hora! Mas tem aqueles... O canequinho aí! Raspa com o quê? Ah! Mas rapaz! Raspa com o jeito! Junho! Deixa... Deixa eu ver! Segura aqui Romildo! Segura aqui! Me filma aqui! Como é? Olha! Isso vai! Olha como que é o negócio aqui gente! Olha! É eu filmando o passarota agora ó! É o Romildo! Olha! Olha o bigodo! Olha! Olha! Olha gente! Ele tá chupando o coco do bigodo! Olha! Olha! Comendo a carninha! Hum! É bom né velho! Ô rapaz! Como que chama? É lama do coco! Vai dentro! É gostoso né velho! Olha! Galera tem que ser assim ó! Não pode ter tempo ruim! Olha! Olha! Se tiver tempo ruim na vida! Não tem não filho! Pra nós que trabalha não tem não! Tem que ser na tora assim ó! Devagar! Agora ó! Ele deu um coco desse pra nós! Agora nós vamos... Pode deixar o outro! O outro eu vou torar o outro ó! Viu! Deixa eu ver! Não eu acerto pô! Não se preocupa não! Tem que pagar! Tem que ir! Deixa aí! Uma propaganda dessa! Tora outro aqui! Ei! Tora outro aqui ó! Meu que da hora viu! Top demais viu galera! Tem que aproveitar que vem minha banana! Hã? Aproveitou! Olha essa chavinha aqui ó! Os caras aqui é muito depravado! Eita nois! Esse é da Germânia! Alemanha! Olha! Olha! Será que o Juinho gosta gente? Olha! Bananinha! Tora na banana ó! Olha aí ó! Romil também ó! Aí sim Romildão! Bom galera! Ele quer uma banana de gosto! Com uma banana de gosto! É prata! É coisa boa! Deixa eu atender o preguês aqui rapidinho! Entenda aí! Bom rapaziada! Já torando tudo aqui! Banca do bigode tá... Tá top! Bigode não! Do seu Romildo! Romildo! Valeu viu meu querido! Obrigado aí pelo carinho! Só agradece aí viu! Gente! Venha na banca do Romildo! Bota torando que o homem tem coisa! E precisar de coco! Eu fui numa feira do rolo lá em Castanhão no Pará! Você acredita que eu tava naquela feira? Sério? Eu fui lá! No Paraná? Pará! Pará! Você já foi naquela feira? Não! É muito grande! Que da hora! A feira de verdura! O galpão! Feira de arte! Que top hein! Feira de bicicleta! Feira de rolo de moto! Se o caba quiser tomar alga de coco aqui na Praça Oito é aonde? Só na Barraca do Bigode! Barraca do Bigode! Barraca do Bigode! Toro no meio! Sabadão no Soberana! É aqui no Praça Oito e Domingão no Soberana! Lá no Vila Galvão? Não! Soberana! É outra! Outra feira do Soberana! Preciso conhecer essa! Eu vou nessa! Em breve eu vou lá viu! Em breve eu to por lá! Em breve eu to lá! Então em breve eu vou divulgar aí viu! Fechou! Valeu meu querido! Tamo junto! É nóis!